Olá meninas, olá meninos, eu sou Fran e hoje começa mais um Diário Escolar pra vocês. Gente, eu tô com vontade de rir porque ontem eu confundi o dia. Eu achei que eu não ia na quarta-feira, gente. Eu acredito nisso. Você botou o material certo, só que de quarta, do dia errado. Gente, eu coloquei o material, conferi com vocês, arrumei a mochila com vocês, só que o horário de quarta-feira. E aí, o material foi errado. Eu também já sabe que é o material de quarta. E o pior é que a menina que ajuda também a arrumar o material dela, ela também achou que era quarta, mandamos o material de quarta. Hoje a mochila já está arrumada, gente. Eu arrumei ontem, olha que pessoa... Eficiente. Eficiente. Gente, do nada, eu achei que ontem era quarta-feira, mas... Mas me deu sorte que a gente fez mais falta de matemática. E teve mais matemática do que pleno. Ontem tinha matemática também. Então, pelo menos, foi o livro de matemática, né? E o plano socioemocional, ela não levou o livro, mas teve mais coisa de matemática. Então, não deu tanto problema. Porque que coisa, gente. Já estamos no meio da semana, né? Gente, eu me lembro que tudo bem. Ah, que bom, né? Que sorte, né, gente? Não fez falta, né? Não prejudicou. E Bel já está na escola. Foi cedo. É... A Bel vai cedo, né? A bichinha acorda às seis horas da manhã. Mau Mau acorda junto, porque ele leva ela para a escola. E é assim, gente. Tem que ir cedinho, porque na escola das meninas, quem acompanha sabe que a partir do nono ano, só tem de manhã. Então, não tem escolha. Tem que ir de manhã. A Nina já está fazendo as continhas aqui, que daqui a cinco anos, ela vai ter que acordar cedo. E a Nina não gosta de acordar cedo. E é isso. A gente deixou uma de manhã, outra de tarde, porque seria muito mais fácil, né? Tudo de manhã. Mas para a Nina ficar junto com a turma dela, vai de tarde. Por conta dessa questão também, que a Nina ia ter uma dificuldade, né? Em acordar muito cedo. Já que tem a opção de tarde, então fica de tarde o quanto puder. A opção vai dormir, né? Até acostumar, né? A Bela, assim, sofreu um pouco no início, mas acostumou, gente. Ela acorda sozinha, não precisa nem a gente chamar. Só de vez em quando, né? Teve uma semana aí, que o Maurício teve que chamar todo dia, mas geralmente ela acorda sozinha, se arruma. E é tranquilo. Eu peguei a dentro. E é isso. Vamos arrumar a mochila, arrumar a lancheira e ficar juntinhos até o final do dia. Um, dois, três e... Arrumando a mochila. Bom, gente, a mochila já está arrumada de ontem. Olha que eficiência. Então, já está tudo certinho aqui dentro do... Está aqui. Aqui dentro da mochila. Isso daqui... Pasta. Tem que levar isso hoje? Não, não. Porque isso aí já tinha que dar alguma folhinha. Colocar essa pasta aqui. Pega para mim o grilo, Nina, por favor. E hoje, gente, tem que levar um grilo. Imagina só, um grilo. Deixa eu mostrar para vocês. A gente fez essa dobradura aqui. Olha que bonitinho. Está vendo? É... É uma dobradura. A Nina tinha esse papel verde e ficou bem bonitinha, né? Dá para fazer também com pregador de roupa, né? Mas aí precisa de tinta. A Nina já tinha esse papel verde e ficou super bonitinho também. Tem até boca, olha. E tem que levar também esses negocinhos aqui. A Nina ontem recortou. Tudo sozinha. Colou. Está soltando aqui, olha. tem que reforçar a cola. Já me ajudou, Ana. E é isso. Isso é para aula de matemática. Me dá tipo de cola. Tem que reforçar a cola. E é isso, gente. Cada dia tem uma novidade, né? Eles vão começar a ensaiar a festa de Nina. Sabe quando, Nina? Não. Não sabe quando. Eu acho que a tia falou que fez a conta de gente já ter terminado os livros. E é isso. Agora vamos arrumar a lancheira e correr para a escola. E o lanchinho de hoje é bolinho, caqui e suco de laranja. O penteadinho que a Nina pediu para fazer é esse. Olha que bonitinho que fica e é super fácil de fazer. E fica com um efeito bem legal, Bem divertidinho. Estamos saindo para a escola. Hoje o tempinho está nublado. Estou aqui com o grilo, ó. Na mão. E olha o gato, gente. Em cima do carro. Fica em cima do carro. Mas ele não arranha não, né, Momão? Não. Ele adora ficar em cima do carro. Lá em cima mesmo. No pula-pula. Ele adora ficar nesses lugares. Tchau, Nininha. Tchau. Cadê o grilo? Tá, você tudo. Gente, cadê o grilo? Ai, tá aqui. Segura ele assim, para ele não ficar... Aberto. Aberto, tá? Tchau. Vai com Deus. Te amo. Boa aula. Também te amo. Agora eu vou ficar aqui esperando a Belzinha. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual vídeo vocês gostariam de assistir aqui no canal? Qual vídeo vocês gostariam que a gente fizesse? Coloca aqui nos comentários para mim. Eu ontem coloquei na caixinha de perguntas, lá no Instagram, que é fran__bel__nina__oficial, perguntando qual vídeo. Eles falaram muito desafio, Francisco Eduardo e Maria Amélia. Coloca aqui qual você quer que eu faça. Coloca aqui nos comentários para mim. Oi, Bel. Oi. Quanto cabelo, hein? Gente, eu vejo a capa dos vídeos e aí eu fico... Nossa, eu estava assim, toda descabelada. Toda... Nossa, aquela capa que eu estou assim, mãe. Bel, achando que era efeito. Eu achei. Foi um print do vídeo. Mãe, olha... Porque quando você sorriu, seu olhinho fica meio puxado. Mas aquele ficou demais. É, mas não tinha efeito nenhum ali. Hoje, o professor, uma professora de... Dançou? Não, é outro professor de português. É outro professor de português. Rebolou. Ele disse que no outro colégio, tipo, tinha uma menina mexendo no celular. Aí ele falou, ah, pode mexer no celular. Aí ele foi ver o que ela estava vendo e aí estava vendo a gente. Sério? Uhum. Meu Deus. Aí ele falou que... Eu falo, ah, eu dou aula para ela. Ele disse que a garota começou a chorar. Sério? Meu Deus, eu não acredito. E aí a sala toda ficou sabendo e todo mundo falou que era fã e tal. Gente. Uhum. A gente perturbando as aulas dos professores por aí. Gente. O povo vendo nossos vídeos enquanto... Engraçado que as pessoas veem o vídeo e o YouTube esconde as visualizações, né? É engraçado isso, né? A gente sai na rua, todo mundo fala com a gente. Todo mundo assiste o vídeo. E cadê as visualizações aqui no YouTube? Cadê o YouTube? O YouTube está escondendo. Estranho isso, né? Oi, Nininha. Eita. Carvalco, né, Nina? Sim. E aí, como foi a escola? Tudo bem. Sorriso? Eita. Bonito? Está feliz, né? Estou. Ganhei essa pulseira. Ah, ganhou essa pulseira? Que bonitinha. Que bonitinha, olha, gente. Da Hello Kitty. Quem te deu? Um amigo. Um amigo? Uhum. Legal. E o que é que teve na escola hoje? Lanchou? Lanchei. Conversou? Não, olha, eu adorquei. Hum. É, hoje teve caderno. É? É. Ai, não gosto muito, não. Tem que ficar escrevendo. E a tia passou caderno no final da aula, então, nossa, todo mundo ficou atrasado. E a lapiseira do pai, foi boa? Foi. Então, vamos conferir a lanchera? Tem mais uma coisa pra falar. O quê? A tia me deu uma bronca. Te deu uma bronca, né? Por quê? O que é que você fez? É... Porque... Eu olhei pro lado. Por que não se olhou pro lado? É, com uma amiguinha. Você não pode olhar pro lado? Ou você tava conversando na aula, na hora da explicação? Não, só ia pedir uma borracha. Infeditada. É, Nina? Uhum. Então, foi a primeira bronca, né? Porque a Nina tinha... Você tinha falado com a gente que a tia nunca tinha te dado bronca? É. Tia lá, gente. Gente... Você... Dá bronca porque olhou pro lado? Porque olhou pro lado é algo muito aleatório. Não, porque eu olhei pro lado, não olhei pra amiguinha. Aí, eu levantei e pensei que é uma coisa impressionada. Foi boa. Mas ela te deu uma bronca? Não. Gente... Mas a trollagem foi boa. Gente, a Nina adora uma trollagem. Ela adora. Ano passado, a gente tinha uma batata que saiu uma cobra de dentro. A Linda estragou. A Linda estragou. Ela trouxe pra escola e trollou a professora. Não, a professora ficou aqui inteira me chamando. A professora do ano passado, ela levou super de boa. Ela adorou. Ela mandou a Nina trollar a escola inteira. Não foi, Nina? Ela falava, Nina, vai, trola ali. Trola ali as colegas dela. Até... Não. A tia mesmo tornou uma moça lá que trabalha. É. Aí, abre aqui, porque eu não tô conseguindo. Nossa, mas a tia não sabia. Ela tinha pavor de cobra. Aquela batata era muito boa, gente. Assustava muito. Às vezes, eu já conhecia. E quando a Nina brinca em casa, assim, em cima de mim, eu me assustava, né, Momão? É, né? Aí, depois... Assim, gente, eu acreditei. Porque a Nina fala que, às vezes, a tia dá bronca. A coleguinha que fica conversando e tal. Mas a Nina é muito comportadinha, assim, né? Mas quando ela falou que olhou pro lado, eu achei aleatório. Mas como ela já disse que a tia, às vezes, chama atenção, assim, se conversar, se ficar pedindo coisa emprestada, né, Nina? É. Eu acreditei, gente. Você acreditou, Momão? Tava não acreditando muito, não. Só porque olhou pro lado. Mas, ao mesmo tempo, ela tava meio rindo. E eu tenho certeza que se a tia desse uma bronca na Nina, ela ia... Ah, essa mão vai bater na gente, não, né? Nina ia sair super chateada e ela ia contar de um outro jeito. Ah, é porque... Tô lá, gente. Eu fico com muita vontade de rir. De rir. Porque... Não é, Momão? Se a Nina levasse uma bronca, ela não ia ficar super chateada? Porque a Nina não tá acostumada, assim, a levar bronca. A gente sempre conversa com ela. E uma vez, gente, emendando aqui a história rapidinho, uma vez a Bel era mais ou menos da idade da Nina. E ela saiu da escola de um outro jeito. Porque a gente que convive, né, a gente sabe... Foi aquela vez do tic-tac que todo mundo tava... Foi. Conhece pelo olhar, né? Pelo jeito. A Bel sempre saia da escola feliz, igual a Nina. Ela saiu da escola triste. E aí... O que que foi, Bel? Você tá bem? Não, tô bem. Aí entramos no carro. Bel, você tá diferente. O que que aconteceu? E ela falou que a tia tinha dado uma bronca nela, porque os amiguinhos estavam passando bala pra outros amiguinhos. E na hora que a professora olhou, a bala tava na mão dela. Mas ela não tava dando bala pros amiguinhos. Alguém deu pra ela passar pra um amigo. Só que a professora viu na mão dela e chamou a atenção dela. Aí no outro dia eu fui na escola, conversei lá com a diretora. E a diretora até falou comigo. Até me deixa feliz, numa certa forma, em saber que um aluno ainda sente uma bronca da professora. Porque a maioria dos alunos nem ligam. A professora dá uma bronca, daí a pouco tá fazendo de novo. Acontece com só um aluno olhando a minha história. Aí eu expliquei à professora como a Bel era, que ela não tava acostumada a levar bronca, que a gente conversava, que ela ficou muito chateada, muito triste, até porque não era ela e tal. E tal, contei a história. Aí a professora até chamou ela pra conversar, pediu desculpas e tal. Mas eu conheço, a Nina não ia me contar assim com sorrisinho. Não mesmo. É, vamos conferir a lancheira aqui agora, né Nina? Você vai deixar agora, mamãe. Conferir a lancheira. Vamos ver se sobrou suco hoje? Não, gente. Só aconteceu naquele dia. Vai acontecer isso nunca mais, mamal. Não, né? Não. Não comeu o bolinho. Só comeu... Era bolinho e o quê? Caque. Caque. Só comeu o caque, né Nininha? Tá bom, gente. Comeu o caque, tomou o suco, né? E o recreio também, gente, é logo que chega. Assim, passa uma horinha e já é recreio. Vem almoçada, então nem tá com tanta fome assim, né? Então o vídeo vai ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até a próxima, mamãe sempre. Sempre.